ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Por uma dívida de 40 mil reais, suspeitos de mandar matar o prefeito de Maraã desembarcaram em Manaus. Mas o autor do disparo continua foragido. Mais uma vítima, policial militar, tem a arma roubada e leva um tiro na cabeça na zona centro-sul de Manaus. Aumento, ovos de páscoa estão mais caros e para fugir da crise tem gente que vai fabricar o próprio doce. Diversão, oficinas de circo são atração em um shopping na zona oeste da capital. O Amazonas vai ser o primeiro estado a receber uma usina flutuante solar em Balbina. E ainda, falta de manutenção, essa é a principal causa de incêndios em veículos. Só no ano passado foram mais de 100. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Uma dívida de 40 mil reais pode ter sido a causa do assassinato do prefeito de Maraã, Cícero Lopes. Três suspeitos chegaram hoje aqui na capital. O autor do disparo segue foragido. Ademir Alves, Lázaro Moraes e Alexandro Silva chegaram no aeroporto Eduardinho às 10h40 da manhã. Eles foram transferidos de Maraã para Manaus por medida de segurança. Então aqui é só uma questão de segurança, como eu falei, deles próprios, entendeu? E a gente espera quando prender o próximo também que siga aqui para Manaus, para que a doutora possa concluir o inquérito lá sem nenhum percalço, sem nenhum entrave. Em depoimento, os três suspeitos disseram que o motivo do assassinato foi por uma dívida de 40 mil reais. Mesmo assim, a polícia não descarta a participação do vice-prefeito. Ele chegou a ser ouvido, mas negou envolvimento no crime. Tudo indica que a motivação seja essa dívida. Dívida que um dos presos teria o objetivo de cobrar do prefeito. Ademir Alves e Lázaro Moraes eram comerciantes e prestavam serviços para a prefeitura do município. Eles são apontados como mandantes do crime. Marcos Alexandro Silva era quem negociava com o pistoleiro Admilton Gomes, que ainda está foragido. Lázaro e Admilton, segundo a polícia, são parentes do vice-prefeito Luiz Magno. O Marcos, ele confirma que estava indo deixar mantimentos para o executor, numa comunidade próxima de Maranhão. Foi aí que nós interceptamos e ele confessou a participação. E delatou os outros dois como possíveis mandantes. O prefeito Cícero Lopes foi assassinado no dia 28 de fevereiro com um tiro nas costas de espingarda calibre 20. Os três suspeitos foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. E nessa sexta, um homem morreu vítima de afogamento na praia da Ponta Negra, a zona oeste da capital. Depois de passar a tarde bebendo com os amigos, o homem desapareceu. E só após 15 minutos, os colegas deram por falta dele. A vítima era Davi Júnior, do Nascimento Correia. Ele tinha 31 anos. E segundo informações da polícia militar, ele estava aqui na praia da Ponta Negra com mais cinco amigos bebendo, quando decidiu dar um mergulho e desapareceu nas águas do Rio Negro. Estava lá desde uma hora. A gente estava bebendo vodka. A gente bebeu um litro e ele já ficou vivo. Ele estava lá, por lá, bebeu e estava tombando. Mas toda hora a gente estava reparando ele. O pai ainda em choque, não acreditava no que havia acontecido. E eu não sabia que ele estava para cá, para a Ponta Negra. Aí eu vim para cá, né, para ver, né, para ter certeza. Aí eu vi só o carro do IML já saindo e o policial confirmando, né, que é o corpo dele mesmo. E eu estou muito abalado com essa situação, né. De acordo com a polícia militar, a vítima não apresentava sinais de violência física, o que descarta a possibilidade de homicídio. A ocorrência foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia. Uma usina flutuante solar vai ser implantada na hidrelétrica de Balbina. Com o projeto, o governo quer reduzir a tarifa de energia. Até 2017, cerca de 1.500 famílias aqui no Amazonas vão ser beneficiadas. Nesse primeiro teste, são 16 placas de 1,5 metro cada, com capacidade para gerar 4 kilowatts pico, o suficiente para manter uma casa com 4 pessoas. Essa aqui é uma experiência muito importante para o Brasil, porque é a primeira usina hidrelétrica do mundo onde a gente passa a constar com esse sistema híbrido. É a hidrelétrica e a solar ao mesmo tempo. O lançamento contou com a participação de empresários, políticos e de representantes do governo federal, que buscam alternativas para baixar o custo da produção de energia elétrica no país. Então, quando houver algum problema, que nem nesse momento, uma seca da água, você despacha solar. Então, você é muito mais econômico e muito mais barato para o cliente final ter energia disponível, renovável e sustentável a baixo custo. Nós teremos uma capacidade muito grande no Brasil, porque o Brasil possui inúmeras hidrelétricas que têm espaço para colocar energia solar dentro dos seus reservatórios. Esses modelos de flutuadores foram testados no Japão e suportam ventos de até 200 quilômetros por hora. Esses flutuantes da primeira etapa já estão sendo fabricados no Brasil, em Camassari, mas os próximos estão entrando com um projeto aqui na Zona Franca e vão produzir, como anunciaram hoje aqui, esses flutuadores aqui no Polo Industrial de Manaus. Além de balbina, a hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, também vai receber o projeto. O investimento é de 112 milhões de reais até a conclusão em 2017. A Universidade Federal do Amazonas ficou responsável em monitorar e acompanhar os impactos ambientais, além de qualificar a mão de obra. Para que a gente instale com segurança esses novos sistemas, nós precisamos ter mão de obra qualificada. E essa é uma das funções da Universidade nesse projeto, formar mão de obra localmente. Uma coisa impressionante, se nós usarmos 1% da área do lago para gerar energia fotovoltaica, nós podemos chegar em mais de 2 mil megawatts, ou seja, quase 10 vezes a capacidade da usina hidrelétrica que existe aqui. O Amazonas vai ser o primeiro estado do Brasil a testar esse tipo de modelo de energia sustentável. A gente fala agora de gastronomia, porque hoje na Ponta Negra é dia de hambúrguer. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, e para quem gosta de hambúrguer artesanal, a segunda edição do Festival de Hambúrguer de Manaus começa hoje aqui na Ponta Negra e a expectativa é de que pelo menos 5 mil pessoas passem por aqui hoje. A grande novidade são dois concursos que serão realizados nessa edição. Ao todo, 17 hamburguerias estão participando dessa edição e cada uma delas pode comercializar até três tipos de sanduíches diferentes. Os valores variam de 15 a 20 reais. O festival acontece hoje e vai até amanhã a partir das 17 horas. Volto com você no estúdio. E olha, quem ainda não comprou os ovos de Páscoa, é bom preparar o bolso. Eles são 15% mais caros. Para driblar este aumento, tem gente que prefere fabricar o próprio chocolate. Quem é que resiste a esses ovos de chocolate redondos e bem coloridos? Pois é, mas este ano o coelho da Páscoa está mais magro. Eu gastei precisamente 180, 180 reais, justamente por conta do brinde. E é bom preparar o bolso, porque os preços aumentaram em média 15% em relação ao ano passado. Mais baixo mesmo, apenas o peso e o tamanho. Como a expectativa para este ano não é das melhores, esta rede de supermercados reduziu o estoque. O problema cambial entre dólar e real, que afeta algumas commodities que são utilizadas nesse produto. E você teve ainda por último um grande aumento de impostos. No ano passado, os valores variavam de 3,90 a 60 reais. Este ano, de 6 a 70. Os que vêm acompanhados de brindes podem custar até 50 reais. Diante deste cenário, o jeito é buscar estratégias como a que foi usada nesta loja. Aqui são oferecidas oficinas de doces para os clientes. Quem participa aprende sobre economia e como fabricar os produtos. Quando os clientes vêm aqui, que eles vêm fazer os nossos cursos, que eles dão uma olhada, eles têm palpável o quanto eles vão economizar. Então, quando eles saem daqui, eles descem direto e compram o nosso material, porque eles veem que realmente é uma economia de mais de 50%. Depois do curso prático, os clientes encontram o que precisam na loja, desde cestas, embalagens e até itens para decoração. Doralice aceitou a ideia. A compra do material todo saiu por 56 reais. Diferente do ano passado, que precisou gastar mais de 200 reais em ovos de Páscoa. O motivo é os preços, né? Está muito caro, é tudo, a crise que está no Brasil, né? É, em 2016 a Páscoa não deve ser tão doce, mas para driblar a crise e manter a tradição, o jeito é inovar e, claro, pesquisar. Em instantes, é grave o estado de saúde do policial baleado na noite de ontem na zona centro-sul e ainda nos últimos meses, incêndios em veículos têm sido constantes aqui na capital. E a principal causa é a falta de manutenção, é o que a gente mostra já já.